Professor, como eu faço para tabular dados de pesquisas qualitativas? Como que eu faço ou gráficos ou tabelas desses dados que são qualitativos? Como qualitativos? Você faz um questionário com perguntas abertas, onde a pessoa vai escrever um texto e aí você tem que fazer tabelas daquilo. Como você vai ter que fazer? Bom, eu peguei um exemplo para te mostrar aqui. Então olha só, eu peguei e coloquei bem assim, fale da sua rotina matinal, quer dizer, uma pergunta aberta. Aí João foi lá e colocou, acordo cedo, escovo os dentes, tomo café com leite e pão. Maria, essas aqui são as respostas do questionário. Meu café da manhã é biscoito com água de sal, com café com leite. Júnior, no café da manhã eu como uma banana. Vitor, no café da manhã como um ovo frito com óleo de coco mais leite de amêndoas. Lucas, não tomo café. Então aqui, o que você pode, eu por exemplo faria? Ah, você está buscando saber qual é o, dentro da rotina matinal dessas pessoas, qual é o nível glicêmico dos alimentos deles, baixo ou alto. Então, se você, sabendo isso, qual é a análise? Eu anotei, Vitor e Lucas, está aqui, é o índice baixo. João Maria e Júnior é o alto. Lucas não entra. Lucas entra? Ah, enfim, mas enfim, você vai fazer isso aí. Quantas pessoas no total? 5, né? Pessoas baixas, 2. Aí você divide 2 por 5, multiplica por 100, 40%. Alto. Alto, 3 pessoas, né? Aqui. Então, 3 dividido por 5, vezes 100, 60%. Então você tem aí, você pode até fazer um gráfico, né? Você poderia fazer um gráfico de um estudo qualitativo, tranquilamente. Por exemplo, você poderia vir aqui, inserir gráfico, um gráfico de pizza, por exemplo. Aqui você colocaria índice, onde ele aparece o gráfico. Aqui, alto, alto, baixo, 3 e 2, não é? Poderia apagar isso daqui, né? Pronto. Pode fechar. Você teria aí o índice, ó. Alto e baixo. Ah, eu quero melhorar. Quero voltar naqueles dados. Só clicar com o botão direito, editar dados, ó. Abriu a consulta de novo. Você pode mudar os dados, adicionar a linha, enfim. Pode fazer o controle aqui. Você quer colocar, por exemplo, os rótulos. Então você vai clicar, adicionar, adicionar rótulos. Ele vai adicionar 2 e 3, tá vendo? Ah, quero colocar percentual. Clica no botão direito, formatar, rótulo de dados. Essa opção só vai aparecer depois que você clicar em adicionar rótulos, tá? Então clica aqui. E aí você pode, ó, percentual, pode colocar o nome da série, nome da categoria, né? Ó, 2, né? 40%, tá? Não quero rótulo. Aí você tem a opção de tirar. Então quer dizer, você já teria aqui um gráfico, né? De uma pesquisa qualitativa. Outra coisa que você pode fazer é usar esses smart art aqui, ó. Smart art, né? Então aqui, ó, você tem algumas opções, né? Ah, mas como eu vou usar isso, professor? Pra uma pesquisa qualitativa. Ó, por exemplo, vamos pegar isso daqui. Ah, por exemplo, ó, alto, né? 60%, baixo. Tá, você pode muito bem colocar isso daqui lá no seu TCC, fazer uma ilustração bonita dessa, pra você representar o que você quer falar. Ó, vamos botar preto e branco aqui. Olha que maravilha, né? Você falaria do índice glicêmico aqui. Essa ilustração mostraria muito bem o que você quer falar, tá? Deixa eu ver mais aqui. Então, assim, tem muita coisa que pode ser aproveitada aqui. Uma relação, baixo, alto. Ó, processo, hierarquia, matriz. Tem muita opção aqui. Deixa eu ver. Relação, relação. Olha só isso daqui, ó. Alto. Baixo. Eu tô falando aqui alto, baixo, mas você pode... Eita. É pra serve pra qualquer coisa, né? Então, aqui. Índice... Glicêmico. É glicêmico? É isso, né? Índice... Glicêmico. Olha só que interessante. Aí, aqui, você poderia colocar o percentual também, né? Se você quiser. Eu gosto de deixar assim, ó, pra ficar um pouco mais profissional. Olha só que legal. Preto e branco. Parece mais profissional. Parece que você tirou de algum lugar. Na verdade, é você mesmo quem fez, tá? Então, eu não tô ensinando como colocar no... Na BNT a tabela, né? Porque eu já ensinei nas aulas aí, tá? Então, ó... Sombra... É... Ó, tabelas aqui, ó, fiz aqui pra você. Você pode colocar mais texto, tabular e fazer ilustrações para pesquisa qualitativa de questões abertas, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho